Rodovia, Cuiabá, Santa Alê, meu amigo, cê tá doido! Treze dias de fila, mano! Treze dias de fila! Caminhoneiro sem dinheiro. Caminhoneiro com a família, menino pequeno. Não tem lugar de tomar banho, não tem lugar de fazer higiene. O negócio aqui tá... uma calamidade máxima. Cê tá doido! Cadê os governantes desse praíso, desse Brasil, que não tem? Cadê? Olha aqui, essa rodovia no mapa, ela é asfaltada. Aqui é chão. É a realidade do Brasil, é a realidade. Aí depois a polícia rodoviária fica lendo pneu liso, pneu tudo igual. Esse é o nosso país. Aqui já foi asfaltada há vinte anos. Nunca fez asfalto. Tá aí, ó. Hoje estamos com quatorze dias aqui nessa fila. Sem comer, sem banhar, mosquitos. Tá aí, ó. É o Brasil, é o Brasil. Compartilhe, pessoal. Compartilhe. Compartilhe que aqui, ó. Caracol, Pará, Brasil, mundo. Rodovia 163. Pra você ter ideia, do carro se se encontra a rodovia. Viatura traçada, não conseguiu passar. Ó a dificuldade que a equipe tá encontrando aqui na BR163 entre o trairão e o novo progresso. Pois é, essa é a situação da BR163, onde nesse exato momento tem cerca de duas mil, ou um pouco mais de duas mil carretas entre carregadas e não carregadas, formando um congestionamento gigante de pelo menos, pelo menos, 70 km. Como pode ver aqui, a infraestrutura da BR163, ela não comporta, em tempo de chuva, esse fluxo enorme de carretas. Nossa Senhora arretada!